Eu gosto muitas vezes de ter o número ali pra dar um estímulo de, cara, eu vou conseguir fazer velocidade, não, eu tenho que fazer pra 3 e 20 aqui essa volta. Então vamos acelerar mais um pouco, onde que muitas vezes só sentindo o meu corpo que tá cansado, eu não consigo virar a chave. Muito como eu treino sozinho também, não tem aquele coelho pra tá me puxando que eu tenho que pegar o pé do cara, sacou? O seu coelho é o peso no relógio, né? O meu coelho é o meu relógio, então eu preciso tá olhando pra ele. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Oscar, do Corrida Perfeita, pra mais um podcast. Hoje eu tô aqui com o Tiagão, também do Corrida Perfeita. E aí galera? Pra gente trocar uma ideia falando sobre zonas de treinamento. Um pouquinho mais técnico, mas você sabe como é que é. A gente sempre tenta tratar de uma forma bem tranquila e didática pra que vocês possam entender de forma clara e simples do que se trata esse negócio de zonas de treinamento. E aí Tiagão, o que você separou pra gente aí das perguntas, dos questionamentos, o que temos aí pra hoje? Então, a ideia, André, até que você falou agora que é um conteúdo mais técnico, né? E a gente quer trazer de forma mais didática, principalmente pra quem nunca teve um treino orientado. Ele não entende muito bem o que são as zonas de treino, pra que elas servem, o que comem, onde vivem. E o objetivo é falar dessas zonas, né? A gente esclarecer como ela pode ajudar o atleta a conquistar seus objetivos. E eu diria que já pra começar o tema e já te colocar na primeira pergunta em relação ao que são as zonas, pra que elas servem exatamente. Talvez não seja uma preocupação daquela pessoa que corre só pra curtir, né? Vai ali pra desestressar, tem o seu esporte principal e corre ali umas duas, três vezes pra relaxar a mente. Pronto, não tem a corrida como uma atividade que ela tem um objetivo específico por trás dela. Seja de emagrecer, seja de fazer uma prova, conquistar um melhor resultado numa prova, numa distância. Mas é falar pra quem tem objetivos mesmo, claros, específicos, mensuráveis, né? E como as zonas podem ajudar. E aí, nesse sentido, já te lança a primeira pergunta, né? De forma didática, como você disse. O que são as zonas de treino na corrida e pra que elas servem? Bom, vamos lá, Tiago. Eu acredito a priori também que você ter conhecimento sobre as zonas de treinamento, sobre essas zonas de esforço, né? Que basicamente são isso, né? As zonas de treinamento. Onde que você está se esforçando? Que tipo de estresse você está promovendo no seu organismo a cada momento, dentro de cada zona? Existem inúmeros protocolos pra isso. Tem gente que divide em três zonas, em cinco zonas, em dez zonas de treinamento. Mas o que interessa mesmo é o estresse do corpo, o quanto que você está estressando do seu corpo. E vai depender do protocolo que você vai seguir, a maneira que você vai seguir. Você vai ter a orientação do que significa cada parte dessa zona de treinamento. Que seria essa parte pra estressar. E como eu disse, que eu queria falar sobre... Que também serve para as pessoas que não estão correndo de forma tão comprometidas e tudo mais. Que vão trabalhar só pela percepção de esforço, né? Que no final das contas, e como a gente gosta de trabalhar no clube também, principalmente para iniciantes. Dos níveis iniciantes até os mais avançados, a percepção de esforço é o que manda. E você aprender sobre o seu corpo, a percepção de esforço, é fundamental. E as zonas vão te mostrando, seriam os dados, para você saber como é que você está estressando o seu corpo. Para você ligar isso à sua percepção. Para você saber, hum, eu estou sentindo aquilo e os números e os dados fisiológicos para isso, são mais ou menos isso daqui. Então, se eu estou sentindo isso daqui, isso quer dizer isso ali. Então, você vai aprendendo a lidar um pouco mais com o seu organismo e o seu esforço, né? E trabalhar na sua percepção. Corrida, basicamente, é percepção. A percepção do movimento, a percepção do seu corpo. E as zonas de treinamento vão te ensinando para você fazer isso. E quem está correndo descomprometidamente, só quer dar uma corridinha para desestressar. É interessante também saber o que causa no seu organismo essa corrida mais leve. Que seria aquela corrida de forma mais aeróbica, né? Onde você tem a parte oxidativa, né? Você trabalha com a maior presença de oxigênio, maior queima de gordura. E você entender o processo que você está fazendo e por que esse exercício mais leve traz um relaxamento maior, mais tranquilo. Porque ela está estressando menos o seu organismo. Mas, às vezes, você está afim de dar uma estressada no organismo. Então, tudo depende, né? Dentro do treinamento. E você entendendo como você está estressando o seu corpo, que aí é a base da zona. Por que é interessante você ter uma zona de treinamento, de você captar os dados. É porque você sabendo como você está estressando o seu corpo, você também vai ter uma ideia de como você tem que relaxar o seu corpo. A cada tipo de atividade, a cada tipo de estresse, requer uma certa recuperação. Para você, justamente, não ir estressando. Estressando e daqui a pouco você está num overtraining, num estresse excessivo no seu organismo. Que vai diminuir tanto a sua imunidade, que pode lhe deixar doente. Assim, você não treina. Como também machucado. Você acaba se machucando por conta desse estresse excessivo no seu organismo. Então, as zonas estão ali para te mostrar mais ou menos o quanto você está estressando o seu organismo. O quanto você deve relaxar o seu organismo. Principalmente isso para quem está planejando o treinamento, né? Para você ir construindo o caminho para você atingir o seu objetivo. Você, com as zonas de treinamento, você consegue saber exatamente como é que está o seu organismo. O estresse do seu organismo para aquele momento. E quanto que eu tenho que estressar o meu organismo. Você vai calculando isso até você chegar ao seu objetivo. Seja correr mais rápido, seja correr mais longe. Como que eu tenho que trabalhar o meu organismo. E essa mensuração da zona, a gente sempre liga ela a alguma coisa, né? Ou frequência cardíaca, ou pace, ou percepção de esforço, ou até mesmo potência. Dentro disso, você vai tendo estimativas dessas ligações dessas zonas com o seu objetivo, com o objetivo de cada treino. Então, você acaba que você tem um controle maior do seu esforço. A zona de treinamento nada mais é do que tentar arrumar um treino mais seguro, um descanso mais eficiente, e assim um objetivo atingido com maior consciência e eficiência. Para resumir, então, para quem está escutando a gente, as zonas seriam os níveis de esforço que você aplica durante a atividade. Aqui, no caso, a gente está falando de corrida, né? Se é um esforço mais fraco, um esforço mediano, um esforço mais forte. Aí depende do protocolo, como a gente aplica. E também, dentro do que você colocou agora, a gente pode ter métricas, né? Para mensurar esse esforço. Não métricas, na verdade, ferramentas. A ferramenta subjetiva, que é perceber o esforço que você faz. E ferramentas objetivas, que é analisar o resultado disso, né? Seria o número de um pace, o número da frequência cardíaca e por aí vai. Mas a base, então, para o corredor, principalmente o iniciante, é conhecer o corpo e, primordialmente, entender, então, o quanto de esforço que ele está percebendo ali em cada velocidade, ou em cada estímulo que ele está dando na prática, né? Hoje eu vou correr para... Sei lá, vou correr leve, quero só curtir. Hoje não, vou fazer uma força, vou fazer um treino de ritmo forte. Seria mais ou menos essa linha. Sim, é para você ter dados, exatamente do que é leve para você, do que é forte para você, para você aplicar com maior segurança esse caminho que você está construindo para o seu objetivo, não simplesmente sair correndo. Para você ter a ciência do, pô, eu quero dar um estímulo forte para o meu corpo hoje. Qual é o estímulo forte? Bom, de acordo com o pace, é correr a 4,50, entre 4,50 e 4,30. De acordo com a frequência cardíaca, é entre 160 e 170. Então, você trabalhando forte dentro desse meio termo ali. E para esse estresse que eu estou promovendo no meu corpo, que seria relativamente forte, requer um descanso de X dias ou de menos dias, dependendo do momento do meu treinamento. Isso tudo você vai somando esse estresse que você está fazendo. Ou seja, as zonas são simplesmente para você conseguir mensurar o seu esforço e mensurar o seu descanso. Como que você vai construir esse caminho. E claro, as suas zonas serão bem ajustadas assim que você conseguir mensurar a sua capacidade física, o seu condicionamento físico. Isso é primordial, porque isso vai sempre sendo alterado. De acordo com o que você vai treinando, você vai melhorando a sua capacidade. Você vai ficando mais rápido, sem se cansar tanto. A sua frequência cardíaca vai abaixando. Você vai tendo uma melhora da sua condição cardiovascular. Isso tudo vai mudando. Então, por vezes, é interessante você fazer um teste. Você se olhar. Até mesmo não precisa necessariamente fazer um teste. Parar lá, fazer o teste. Mas você pega uma atividade que você se esforçou X durante tanto tempo. Você pode saber, você pode comparar essa atividade com outra atividade. Ver se melhorou, se suas zonas mudaram. Isso requer um pouco mais de conhecimento aprofundado para fazer isso. Por isso que um profissional de educação física é sempre aconselhado estar ao seu lado para ajustar essas zonas de treinamento para você. E também para construir esse caminho para o seu objetivo. É o que a gente faz lá no clube. Onde a gente orienta os atletas, inclusive, a fazerem um teste. E conhecerem as zonas de esforço do nosso protocolo que a gente utiliza. E saberem como aplicar o esforço subjetivo inicialmente. E depois poder calcular até da nossa ferramenta de calculadora de zonas lá. Lembrando sempre que a percepção de esforço é quem manda. Você tem que entender o seu corpo. Tem que sentir isso. A corrida, o treinamento. Isso tudo é para você entender a grande máquina que é o seu corpo. Vamos chegar nessa parte lá ainda. Mas de forma essencial também, só validar contigo, é sobre a aplicabilidade mesmo das zonas. Resumindo então, acredito que é para, até pela minha experiência como atleta também, para quem ainda não conhece, nunca treinou de forma estruturada, é você ter a variabilidade dos treinos. Poder ter as variações de estímulo no treino para alcançar um objetivo pretendido. É o dia que você treina mais forte, o dia que você treina médio, o dia que você treina fraco. Porque a gente vê muitas vezes pessoas chegando com perguntas para nós na corrida perfeita. Ah, eu estou correndo 5 quilômetros 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, meia horinha ali, eu consigo fazer meia hora, mas eu não melhoro. Ou eu não consigo emagrecer, não vamos nem entrar no fator alimentação aqui, vamos falar só da parte do treino. Então, as pessoas entram num platô, não tem um estímulo de treino distinto. Então, a gente percebe que nesse caso a pessoa nem conhece zonas de treino, nem aplica esse conceito no seu treinamento e acaba não atingindo o seu resultado. Então, tem essa associação entre usar as zonas para dar variação ao seu treinamento, de modo que quem está planejando, o profissional, a equipe profissional que está planejando o seu treino, te coloque no seu objetivo. Mas é que aí a gente já está entrando numa outra seara, Tiago. O resumo do resumo das zonas não é bem isso, porque a gente já entra na questão do planejamento. Eu só queria para a gente tentar deixar de forma mais clara para quem está nos ouvindo, no final das contas, qual o objetivo de eu usar as zonas para avaliar meus treinos? Que aí é a questão do planejamento. Dentro do planejamento, que aí entra na questão do princípio da sobrecarga, de você estar causando um estresse no seu organismo necessário para você atingir o seu objetivo. É basicamente isso. A zona de treinamento, você está entendendo qual é o estresse que você está promovendo no seu organismo. Que tipo de resposta você quer ter para aquele estresse? Então, você vai trabalhar dentro da zona 2, zona 3, da zona 4, 5, 7, seja lá qual for a zona, de acordo com o objetivo que você quer seguir, de acordo com o planejamento que você tem para aquela semana, de acordo com o mesociclo, o microciclo e o macrociclo. Qual é o seu objetivo principal? Isso tudo está dentro disso. O esforço que você dá. Eu quero dar um esforço forte, eu tenho que descansar. Então, isso vem no princípio da sobrecarga das zonas, que aí vai para o planejamento de a gente pegar esses números das zonas de treinamento para a gente poder aplicar isso ao longo do seu planejamento, ao longo do seu ciclo de treinamento. Entende? Basicamente é isso. Essa que seria a questão do planejamento, você ter a zona de treinamento, você saber que a cada estresse, a cada momento, com a frequência X ou a frequência Y, que tipo de substrato energético o seu corpo está pedindo, está demandando, se eu trabalho mais com carboidrato ou mais com gordura, que tipo de estresse está sendo promovido no meu organismo, que tipo de estresse que eu quero promover no meu organismo, é mais para você conseguir mostrar e você ter uma segurança do estresse que você quer promover no seu organismo. Você tentar ter um controle maior sobre o seu treinamento. Isso. Sim. Vamos falar um pouquinho do método que a gente usa, do Corrida Perfeita, do nosso protocolo, que eu acho que vai ficar um pouco mais palpável para quem está nos escutando. A gente tem lá o protocolo com sete zonas, diria cinco, mas a quinta zona a gente divide mais três e se torna um sete. A gente poderia explicar um pouquinho por alto a percepção de esforço em cada uma e onde ela é aplicada. Vamos falar de zona 1 a zona 5, resumidamente. Vamos falar da zona 1 primeiro. Onde ela é usada? Qual a percepção de esforço que ela tem que existir? Tem que existir na zona 1, na verdade? Vamos lá. A gente aplica teste, a gente sugere a aplicação do teste dos 30 minutos, que seria o limiar de lactato. Tem gente que não consegue fazer esse teste bem feito, porque isso também é muito interessante você entender que quando você vai aplicar um teste, é interessante que você faça o teste de acordo com o protocolo para você ter os números mais seguros, fidedignos possíveis. No caso dos 30 minutos, é interessante que você faça ali de forma mais linear possível, sem quebrar no meio do caminho. Você vai lá e faz um ritmo de 4 por quilômetro, daqui a pouco você faz um ritmo de 6, aí você descansa no meio do teste, depois você retorna para o teste e tudo mais. Seria mais interessante você conseguir manter mais linear possível, do começo ao fim, fazendo o máximo de força. Estou esclarecendo que esse teste é para obter as zonas por números, frequência, pace, não a percepção, que é uma coisa que a gente ensina e se aprende. Sim, sim. E aí você vai ter os números justamente para levar do 1 a 5 que a gente estava falando aqui. Você vai aplicar esse teste, você vai conhecer o seu corpo sabendo o que é forte, o que não é forte, o que é quase impossível para você, que esse forte não é forte, quase impossível, vai para a sua percepção de esforço. Então, além de você estar aplicando, encontrando esses números de zonas de pace, zonas de frequência cardíaca, de potência, você também está encontrando suas zonas de percepção de esforço. Você sabe que aquela força ali é tanta, é X, eu não aguento tanto tempo. Então, o teste, muito mais do que também para você executar o teste, encontrar esses números, é para você aprender a lidar com o seu esforço, para você conseguir segurar, saber até onde você consegue fazer um pouco a mais ou um pouco a menos. Então, é por isso que... É por isso que traduzir o seu esforço em números. Isso. Porque a base é o esforço. E para você levar isso para uma corrida também, para você conseguir ajustar o seu pace, você ritmar a sua prova dentro dos esforços que você vai realizar dentro da prova. Então, o teste acaba que também é um grande aprendizado. Por isso que eu gosto tanto desse teste de 30 minutos, que acaba sendo um teste um pouco mais longo, chato, tem gente que tem pesadelo com o teste. 30 minutos ali correndo no ritmo forte, né? No ritmo forte, mas isso é um treino para o que você vai realizar, para o que você vai fazer. Pô, André, mas eu não consigo correr nem 20 minutos direto. Beleza, não tem problema. Trabalhar por zona de percepção, né? Vamos trabalhar por zona de percepção, porque também você tendo esse pouco condicionamento, qualquer coisa que você faça nisso também vai alterar. Então, vai fazer teste toda semana para saber quais são suas zonas? Não. Vamos trabalhando aqui por zona, aos poucos, que estão ganhando um pouco mais de condicionamento. Vamos levando isso mais para frente. Daqui a pouco, quando já conseguir fazer os 30 minutos direto, a gente já começa a aplicar o teste. Antes disso, vamos ficar aqui com percepção de esforço mesmo. Que aí entra onde que é o zona 1, né? O zona 1 é aquela coisa bem simples, fácil. Você não está praticamente fazendo um esforço de nada. Você está conversando, batendo papo, vendo a vida. Ou então, também é conhecido como a zona de recovery, né? De recuperação para você trabalhar ali, que é um exercício bem leve. É um movimento que não está gerando desgaste, né? Que você está ali tranquilão. Você acha que você pode fazer ali pela vida inteira, né? E ir batendo papo. Pode ser correndo, pode não ser, né? Depende da pessoa, né? Pode, depende da atividade que você está aplicando. E ali na zona 2 já é uma zona mais que a gente diria... É só primeiro falar da zona 1. Geralmente no treino a gente usa ela quando? Para recuperação. Recuperação. Aquecimento. Um aquecimento bem leve ali, uma entrada. E depois, porque no aquecimento é bom fazer já um progressivo, né? Você vai indo ali de 1 para 2, ou então de 2 para 3, que é uma atividade mais forte, mais intensa, né? De acordo com a atividade que você está fazendo. Inclusive a gente até coloca em alguns planos do Corrida Perfeita, a zona 1 ali no começo do treino, mas naturalmente a pessoa já vai evoluindo, né? Para uma 2. Sim, vai aquecendo. É natural, né? A percepção do esforço é sempre muito maior quando você dá o primeiro passo, né? Depois você vai aquecendo, vai atingindo aquele estado estável, vai ficando mais fácil, né? O corpo já está, digamos, mais lubrificado, o sangue já está chegando nos músculos da maneira como tem que chegar, o pulmão já está captando o oxigênio de uma maneira mais eficiente. Então já traz esse aquecimento para o corpo e você começa progressivamente a fazer atividade mais fácil. E às vezes quando faz o educativo antes, como a gente recomenda, já está mais aquecido, mais lubrificado, facilita mais as coisas, né? Aquela saída tão dolorosa, né? Sim, sim. Você vai aos poucos ali já trabalhando a sua mente, fazendo, executando o movimento, mostrando para o seu corpo como você quer executar aquele movimento. Por isso que é tão bom o educativo como o aquecimento ali também. E a zona 2, vamos lá então. A zona 2 seria uma zona mais de endurance, né? Que você ainda está trabalhando com uma grande parte do oxigênio, né? Como sendo o principal ali da queima, do substrato energético, da gordura que a gente está trabalhando ali para quebrar e virar energia, né? Onde que é tranquilo? Você pensa, pô, posso ficar nessa zona aqui também muito tempo, tipo a vida inteira, né? Vai comendo, vai se alimentando, hidratando, você não para. O seu corpo aguentaria essa zona durante um bom tempo. Ela diria que ela tem um pouquinho de esforço a mais que a zona 1, mas ainda não é nada forte, né? Sim, nada muito forte ainda. É aquela zona onde a gente faz normalmente o longão, né? Os nossos treinos mais longos, onde você consegue perceber o seu movimento, onde você consegue pensar em como que você está executando, onde você consegue conversar com alguém, está ali do seu lado. Você pode, você está ligado ali no que está acontecendo ali, não necessariamente no esforço ali, vidrado naquilo. Aí a zona 3, a gente já vai para uma zona... E falando só, voltando na zona 2 para a gente fechar, ela costuma até ser aplicada em provas, porque o atleta é muito inexperiente na distância, né? Principalmente nas longas. Acaba que ele fica ali pela zona 2 para ter, digamos, uma segurança para realizar a prova dele. Sim, atletas ali de... Porque o que acontece? Quando a gente vai botar a zona 2, a zona 3, que é justamente os substratos energéticos que a gente está utilizando. Você com a zona 3, um esforço mais alto, você acaba executando, gastando um pouco mais de carboidrato. E as reservas de carboidrato, né? De glicogênio no nosso organismo são finitas. São limitadas, um tanto quanto limitadas. Então, a depender do tempo que você está programando para fazer essa prova, você pode não conseguir executar essa prova na zona 3, entende? Então, para atletas que são mais rápidos, ele pode fazer uma maratona na zona 3 ali, tranquilão. Só que para atletas mais lentos, porque vai ficar mais tempo ele executando, aqueles 42 quilômetros, essa zona 3 pode ter um dispêndio energético de carboidrato que não seja o suficiente. Então, muitas vezes, ele tem até que diminuir esse esforço, né? Que o corpo está trabalhando, para trabalhar em uma zona mais baixa, para conseguir executar todo esse tempo, né? Por conta dessas reservas. E aí, a gente entra no caso também das outras maratonas, né? Quando você vai para 9 horas de prova, 10 horas de prova, a tendência é que você trabalhe quase que tudo na zona 2 ali embaixo, oxidativa mesmo, botando carboidrato para dentro, porque a gente está queimando tudo a todo tempo, carboidrato, proteína, tudo, só que em devidas proporções, entende? Então, dependendo da prova, do tempo que você vai fazer, você pode trabalhar mais no talo, digamos assim, fazer uma prova e vai para a zona 4, por exemplo, que já tem um trabalho mais próximo do limiar de lactato ali, a produção de lactato. Você sabe que a prova dele para 1 hora, você consegue trabalhar lá em cima, até 1 hora e 20, para atletas bem treinadas ali, o cara consegue trabalhar dentro disso, né? Dentro dessa percepção de esforço, que ali já está mais difícil o troço. Já está fazendo um exercício bem forte, né? Então, dependendo do tempo que você vai executar o movimento, essa zona vai condizer com isso, com o tempo que você vai permanecer nesse esforço, né? Quanto mais leve o esforço, mais tempo eu consigo ficar, né? Essa é a percepção que a gente tem que ter, né? Eu lembro até de quando eu comecei a ficar mais experiente em meia maratona, chegando a fazer a melhor em 1,26, eu já conseguia chegar à zona 4 na meia maratona por esse tempo reduzido, né? Sim, sim. Agora, se eu fosse fazer ela talvez a 1 hora e 40, 1 hora e 50 em zona 4, muito provavelmente eu não conseguiria. Você correria uma distância maior, mas o tempo que você ficou fazendo ali... E as minhas zonas de esforço provavelmente seriam menor, né? Sim, a tendência é que abaixe, né? Justamente a gente não consegue trabalhar nessa intensidade tão alta. E assim, da mesma forma, é quando a gente vai para a zona 5, que aí já... Vamos falar da zona 3, que a gente não explicou ela ainda. Ah, seria a zona tempo, né? A zona 3 ali, onde você vai fazer um esforço de moderada forte, né? Começando a ficar forte, né? É, já está ali fortinho, digamos assim. Está fortinho, você está concentrado no movimento, já está sentindo o peso do... Já está vendo os músculos trabalhando bem e tal, está dando uma cansadinha, mas está tranquilo ainda, sob o controle. É uma distância para iniciantes aí que vão estar fazendo o tempo de 10 quilômetros aí em tempo, né? Tranquilo. Onde não vai te faltar ar, né? Mas você tem que estar concentrado fazendo o movimento ali. Tem um certo esforço mais forte, né? Tem um certo esforço. Onde que você já tem que concentrar mais e vai estar mais focado na zona 4, que você tem que estar ali fazendo força o tempo inteiro. Já está com o teto baixo ali do seu limiar. Próximo limite, né? É, o corpo já começa a produzir mais, você não consegue trabalhar tanto de forma oxidativa, né? Não dá mais o tempo na demanda de oxigênio, na quebra da energia, isso acaba gerando metabólitos no seu organismo, no qual começa a gerar o famoso ácido lácteo no organismo e tudo mais, que já não começa ali no ciclo de Krebs, na volta do retorno, né? Na volta do retorno. É, na volta do retorno. Não, é que a gente pensa no circulozinho, quando a gente lembra a imagem da fisiologia, né? Do ciclo de Krebs, do piruvato e tudo mais, e quer transformar a energia. Sem nem do que você está falando. É, não quero entrar muito nisso também, não. Que aí, justamente, é você ter o retorno disso, de ser transformado em energia novamente, o seu lactato, né? Aí você está nesse limiar. E acima disso, o seu organismo já não consegue nem mais fazer essa velocidade. Então, você vai direto para o que você tem de reserva no seu músculo, ele ir direto de energia. Onde que, muitas vezes, você não vai conseguir ficar por mais que 5 minutos numa zona 5. Se você vai para uma zona 5A, é menos ainda, né? Então, 5B, perdão. Se você vai para uma zona 5C, aí é 15 segundos de esforço. É aquele esforço que nem é esforço quando você está fazendo. É esforço depois que você para, né? Quanto mais intenso for a atividade, menor é o tempo que você consegue se manter nela. Por isso que, muitas vezes, é interessante você ter esses números, né? Você saber das suas zonas, você ter o frequencímetro, o frequencímetro nem tanto para essas velocidades mais altas, mas o pace, o cronômetro para você treinar na pista, para você saber o tempo que você executou isso, esse máximo que você executou, para saber exatamente qual que é o máximo que você está executando ali, né? Se você está subindo, se você está conseguindo se forçar, se você está se puxando mesmo, ou se está só naquela percepção de esforço de fazer o máximo. Você tem dados. O interessante dos dados, muito mais do que para o treino que você está realizando na hora, é para a análise do treino posterior, de como que foi aquele esforço. A gente fala muito lá no clube, né? O pessoal, às vezes, fica muito amarrado ao dado, querendo treinar pela informação que está no relógio e acaba se frustrando porque não treinou dentro da zona. Quando, na verdade, a zona era para ser percebida pelo esforço e o resultado analisado, né? A gente tem muito esse problema com muitos atletas que treinam com os relógios hoje com frequência no pulso, que costuma dar muito problema. E aí, quando vê, está se baseando por aquela zona lá que o Garmin dá, o Polar dá, e com esse problema, às vezes, você está lá treinando na sua zona tranquilão, está bem, eu estaria talvez a uns 130 de batimento, 140 aqui, o relógio vai lá para 160. Você já fica desesperado porque está errado, estou treinando errado. Não, o relógio está calculando errado, né? Sim, e você não tem que desesperar nisso no momento do treino, né? Desespero tem que ser o que você está sentindo, né? É para você sentir, você fazer, executar. Pô, é para ser forte, é para ser muito forte, eu tenho que executar nisso. Eu gosto, muitas vezes, de ter o número ali para dar um estímulo de, cara, eu vou conseguir fazer velocidade. Não, eu tenho que fazer para 3,20 aqui essa volta. Então, vamos acelerar mais um pouco, onde muitas vezes, só sentindo o meu corpo que está cansado, eu não consigo virar a chave. Muito como eu treino sozinho também, não tem aquele coelho para estar me puxando que eu tenho que pegar o pé do cara, sacou? Para manter o ritmo. O seu coelho é o peixe no relógio, né? O meu coelho é o meu relógio. Então, eu preciso estar olhando para ele, eu preciso estar olhando para o metro, eu tenho que chegar naquele metro ali, eu tenho que chegar ali nesse tempo. Então, acaba que são ações mentais que você realiza para você conseguir se esforçar um pouco a mais, né? Para você não ficar só preso nessa questão também da percepção de que, pô, está difícil. Porque muitas vezes está difícil, mas a gente nunca sabe quanto a gente pode ir um pouco a mais, né? Principalmente nesses treinos cursos, né? Sim, de velocidade, esses treinos intensos. Então, você conseguir desconectar a sua cabeça, projetar um objetivo mais à frente para você parar de perder energia pensando nisso, sentindo que está difícil. Você gastar energia só em executar, bora lá e faz, pronto. Isso é muito positivo. Para isso que eu gosto dos dados. Tem vários atletas que não trabalham com muitos dados, principalmente os mais antigos, né? Porque eles ficam falando que é coisa de nerd, né? Essa tecnologia, digamos, atual. Tanto número, tanta coisa. E tem uns antigão aí que, pô, o cara lá só fazia com o cronômetro, ele está tudo certo e conseguia. Beleza, cara. Mas ele treinava junto com alguém, ele treinava a percepção. Ele tinha alguma referência. Ele tinha uma referência. Ele treinava muito mais do que realmente havia necessidade de se treinar. Hoje em dia já se mostra uma coisa diferente. E os dados estão aí para mostrar que... Vou mostrar um caminho. Pô, a gente teve com vários grandes atletas, que esse é o meu grande questionamento até hoje. Quando a gente fala de atletas campeões, de grandes nomes, como Joaquim Cruz, o Ronaldo da Costa. Cara, eles não sabem como chegaram lá. Os grandes atletas, eles não sabem. Eles sabem que foi muito esforço, sabem que foi, pô, muita dedicação, abdicação, vontade. Pô, mas como é que você passa isso para outra atleta para você ter um novo campeão? Você não tem os dados. Pô, esforçou tanto, esforçou tanto. Eu não estou querendo com isso dizer que existe uma receita de bolo. Não, você com esses dados, você tem umas orientações para você fazer isso com o outro. Você tem as referências. Pô, vamos testar isso aqui dessa forma. Opa, com você, pô, mas está falhando aqui. Vamos testar essa outra forma aqui. Tem essa outra forma aqui. Do que ficar só no motivacional. No, pô, no oba-oba. Vamos lá, tem que correr tanto para tanto. Vai ver o que dá, né? É, porque no meio desse caminho, muita gente se quebra. Muita gente não consegue chegar, não atinge. E a gente vê esses atletas, até o exemplo do Joaquim, que a gente conversou com ele. Tem um vídeo nosso no YouTube com ele. Eu lembro que ele contou uma história que mostra... Com ele e com o Ronaldo, não tem? É, tem com o Ronaldo. Mas eu vou contar a história do Joaquim especificamente para quem quiser conferir depois lá no vídeo nosso de YouTube. ele contava, contou para a gente que... Isso é até um exemplo. Mesmo que de forma inconsciente ou não tão aprofundada, ele usava dados associados à sua percepção de esforço, né? Ele falou que acabou um treino, aí foi fazer uma volta lá, que era uma milha, no trote. Aí ele falou que o trote dele estava saindo muito solto, sei lá, para 3,50 de pace, né? Para o cara que corre... Ele era 800 metros à distância, né? Meio fundista, né? E aí ele falou para o treinador, eu quero apertar meu treino porque eu vi que eu estou bem, né? Melhorou. Meu, o trote está saindo para tanto, para 3,50. Estou descansado depois do treino. É, descansado e fazendo esse pace, né? Então ele falou, vamos apertar. E o treinador com medo, ou seja, ele usou o dado de alguma forma ali, né? Porque ele sabia que tinha uma milha lá na volta que ele dava e tinha um reloginho na mão. E aí foi lá, apertou os treinos e foi campeão na Olimpíada. E ele ajustava justamente os pontos. Eu tenho que fazer para tanto, eu tenho que chegar a tanto, né? Você acaba referendando números de que, pô, tem que estar correndo para tanto para conseguir ser competitivo com o cara. Claro que na época, só para complementar, a gente não tinha o GPS que a gente tem. Hoje ele não conseguia registrar. Mas hoje que a gente consegue registrar tudo, com certeza ele tem uma riqueza de dados ali, né? Impressionante. Sim, isso é que é interessante dos dados, né? Para saber as zonas e quanto tempo o cara ficou no esforço ali, como com aquele corpo funcionou isso, como com aquele atleta teve essa resposta, né? E as zonas estão aí para isso. E as zonas de treinamento, se você quiser de uma forma mais aprofundada, é interessante você ir até o laboratório, vá ao médico no cardio para você fazer os testes de egoexpermetria, um fisiologista, alguém especialista nessa área para você fazer justamente a troca gasosa, para você ver como é que está, quais são realmente os seus limiares, né? Onde que você começa a consumir mais oxigênio ou onde você não consegue mais absorver tanto oxigênio, essa questão do seu limiar na aeróbio, limiar na aeróbio, ver como é que o seu corpo está respondendo a isso para você programar melhor o seu treinamento. Mas no fim das contas, o que vale é a percepção de esforço para você aplicar no dia da sua prova, no dia dos seus treinos. Então, vamos resumir as zonas que a gente usa, então, em relação à percepção de esforço para ficar mais claro, que a gente acabou falando atropelado um em cima da outra. Zona 1, então, é uma zona muito leve, a pessoa não tem esforço, o fôlego não baixa praticamente nada, né? É um trote solto. É um trote solto, ou uma caminhada para quem é experiente ainda, não consegue correr sem fazer muito esforço, né? A gente frisa muito isso para o iniciante, que a zona não significa velocidade, significa esforço, e o seu esforço vai gerar uma velocidade. Pode ser caminhando devagar, caminhando rápido, ou correndo devagar ou correndo rápido. Dependendo do dia que você está cansado também, você não consegue aplicar a mesma velocidade. Exatamente. Tem que respeitar isso. Começar a treinar corrida não é necessariamente correr o tempo todo, né? Zona 2, então, começa o fôlego a ficar um pouco mais baixo. A gente até usa essas brincadeirinhas lá. O fôlego está tranquilão do fôlego. Perde quase nada, né? É, mas você dá um upzinho, você começa a ir um pouco mais rápido, o coração bate mais forte, digamos assim, mas você ainda não perde nem a... A capacidade de conversar. De conversar, exatamente. A gente até brinca com isso, né? O que fala ou não. A zona 3, aí já começa a ter um fôlego médio intermediário, a gente até fala também disso lá no clube, né? Fala uma frase e tal. É onde você consegue conversar uma frase, ainda cantarola uma frase, né? Aí dá uma paradinha. Exato. Zona 4, o negócio já começa a ficar forte, o fôlego começa a ficar baixo. Já fica nas palavras só, né? Fala duas, três palavrinhas ali, né? O máximo uma frase curta por vez, né? Aí de 5 para cima você já não fala mais nada. Não tem muita conversa, né? Aí é só ofegância. É fôlego no limite, realmente. Não tem fôlego, não tem conversa e não tem mapa. Não, é respirar do jeito que dá. Certo. É assim que a gente aplica lá e a zona 4 é o que a gente recomenda para fazer o teste de 30 minutos. A pessoa tenta ficar na zona 4, né? Sim, é porque a zona 4 seria justamente ali o limiar, né? Seria onde você vai encontrar o seu limiar de neurobiose, exatamente. Onde você conseguir aplicar por uma hora esse esforço, né? O esforço máximo para uma hora. É bem por aí. Que aí a gente ajusta o esforço de acordo com aquele teste, de acordo com o que a gente quer. Aí a zona 4, de guia de regra, a gente usa em treinos ritmados também para encontrar um ritmo mais forte ali. Sim. Alguns casos também intervalados, né? Quando a gente não está num, digamos, num momento de baita velocidade, né? De busca de velocidade. Não, pode ser os intervalados de ritmo, né? Depois a gente acaba aplicando isso para ritmos de prova, qual que ele vai executar. Isso tudo depende também de dentro disso. O intervalo que a gente vai estar aplicando de recuperação entre um estímulo e outro. Então pode variar bastante dentro de um planejamento de quadro. E a zona 5 ali já entra nos estímulos de velocidade pura mesmo, né? Mais velocidade, isso. A pessoa ganha resistência e aumentar a sua capacidade de resistir à fadiga, né? Lembrando... E até mesmo para subir o VO2, né? Sim. Tal do VO2 que seria outro assunto, outra conversa aí mais complexa, né? Mas só para resumir, antes de passar a palavra final para você, Andrei, lembrar as pessoas de buscarem orientação profissional, né? Para planejarem seus treinos. Nosso objetivo aqui é esclarecer mais sobre as zonas, como é que elas podem contribuir com o seu treinamento. Para você ter essa noção de que variar o seu esforço é que vai te ajudar, né? Dentro de um planejamento feito por uma equipe profissional a chegar nos seus objetivos. Não é só ficar treinando forte o tempo todo, nem só leve o tempo todo, dependendo do objetivo que você tem. E buscar ajuda profissional para isso. E se você quiser contar com a nossa ajuda, nós temos o Clube Corrida Perfeita, onde temos o nosso método lá coordenado pelo Andrei, em que planejamos o seu treinamento de acordo com zonas. Orientamos, temos vídeos lá explicando como cada zona precisa ser executada. Temos uma calculadora onde a gente faz esse teste, você faz o teste, calcula suas zonas de frequência cardíaca e de pace. Então, para resumir, procure apoio profissional. Não é, Andrei? Sim, mas procure apoio profissional. É sempre interessante você ter um profissional capacitado para te auxiliar, para te ajudar. É um famoso corta-caminho, digamos assim. Vai tirar o caminho das pedras, por melhor dizendo. É o conhecimento, o cara tem a expertise. Mas também não ache que você precisa ter o melhor profissional do mundo, que é tudo muito difícil. Oh, não, essas zonas eu não entendi. Como é que funciona esse ciclo de Krebs? Cara, vamos treinar, vamos sentir a corrida. Vamos aproveitar o passeio. Aos poucos a gente vai ajustando tudo. Não pensa que é tudo muito difícil. Não, é fácil, cara. É fácil. O importante é você ter a vontade, ter a disposição para treinar. E vamos nessa. Aqui está cheio de gente por aí que pode te auxiliar. E nós estamos aí também. No Clube Corrida Perfeita. Você vai entrar no nosso site lá e conhecer. E essa questão da informação também, que é difícil. Muitas pessoas falam que é caro. A gente trabalhou no Clube Corrida Perfeita justamente para concentrar o máximo de informação possível para as pessoas, planejar o treinamento delas, facilitar a vida delas em relação ao entendimento dessas zonas, a ter um treinamento adequado de acordo com o objetivo e o perfil que elas lançam lá na plataforma. E se ainda precisarem de ajuda, nós temos lá os treinadores que você capacita para responderem por chat, por e-mail, estarem tirando as dúvidas lá que as pessoas tiverem, as dificuldades que elas tiverem. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Não é difícil. Vamos treinar. Vamos curtir. Vamos nessa. Lado a lado, rumo à corrida perfeita. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto